Música Galera, acabou meu cartão de memória, fui trocar Depois da volta do Peterson foi ele Acabou no Peterson antes da hora, 5 minutos pra cada Vamos tentar pegar aqui o Lurico Lurico andando de Cavazá que tem a 3.6 É estilo de pinteira Música 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 Vai, peijão Uuuu Vamos pagar o Alessio Basta de Costa Música Fique bem agora Música Do One Food, que você tem na mão Música Cachorrinho do lado de fora Cachorrinho pra fora Cachorrinho pra dentro Música 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 Vamos lá! Vamos provar o Marcelo Pastelheiro! Marcelo Pastelheiro de Passo Fundo! Olha galera, está acabando o tempo do carro! 50 segundos! Desculpa aí! Desculpa que eu não gravei a volta inteira galera! Eu estava trocando cartão da memória e é um atrás do outro! Não pode parar! 30 segundos! 10 segundos! A parradinha lá em cima já passou direto pro tanque! Voltou com os pés do banco! 10 segundos! 10 segundos! Chutou lá na roda dianteira! Passou pro tesouro, tentou a cadeira! 10 segundos! E pra finalizar o assalto de palmas piloto, Rick! Ô moleque, parabéns Rick! Estamos juntos cachorro! Tchau! 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 Tchau!